E dizer assim do meu Deus, Senhor, eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que o Senhor diz que eu tenho. Fala pra Ele também nesta noite, Senhor, o meu coração, eu quero ofertar pra você nesta noite. Sabe, queridos, uma vez eu contei lá na nossa igreja, não sei se vocês já viram como é no estádio de futebol, um exemplo bem claro é a torcida do Corinthians. Quando eles vão cantar, eles cantam aqui, tem um bando de louco, louco, portinho, Corinthians. Aqueles que acharam que é pouco, eu canto até ficar rouco. Vamos, vamos, meu timão, vamos, vamos, meu timão, não para de lutar. E muitas das vezes nós estamos na nossa igreja, muitas das vezes nós visitamos a igreja e as pessoas não tem força para adorar ao nosso Deus. Mas eu acredito que aqui nesta igreja, este povo não existe. Você pode levantar as suas mãos e celebrar ao teu Deus, exaltar a Ele, dar um dado de louvor, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é misericordioso, dizer que Ele é tudo pra você. O que ele é salva? Você pode dizer, Senhor, Presidente, toca a mão que eu pensaria. E peço ao Senhor fazer uma olhada no teu coração Dino Tu és Dino 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 Eu te amo, filho de Deus. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo. Eu te amo. Jesus Filho de Deus Ele adora, levante as suas mãos Reconhece agora a Ele Tu és adorado Este lugar Tu és adorado Este lugar Tu és adorado Este lugar Deva e quebra Deva e quebra grande Grande Tu és grande Tu és adorado Jesus Filho de Deus Tu és Tu és Tu és adorado Tu és adorado Tu és adorado Filho de Deus 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 Amém. 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 Amém.